É esse? Errado! Esse é o garfo de jantar. Agora, come o pão. Errado! Você comeu o pão da Lori. Não se preocupa, linda. Eu divido meu pão com você. Clyde! Desculpa, onde paramos? Então, Lynn, e aqueles republicanos? Errado! Nunca falar de política. De novo. Ah, bem que podia chover, né? Colher de sopa, garfo de salada, faga de manteiga, prato de sobremesa. Peraí, uma foto da Lori. Como isso veio parar aqui? Tá fazendo um ótimo progresso, Lincoln. Tá sentindo? Continua assim. Tem capacidade, garoto. É isso aí. Já sou um adulto. É, ainda não. Falta um último passo. Fase 3. Ter aparência de adulto. Acho que meu trabalho aqui tá pronto. Preparado pra mesa dos adultos, cara? O Napoleão tinha complexo de Napoleão? Ainda não entendo. Nem eu. Boa noite. Gostaria de falar uma coisa. Chega um momento na vida de toda criança... em que ela tá pronta pra largar as coisas infantis... e dar o grande salto até o mundo dos adultos. Vai direto ao ponto, Lincoln. Tá bom. Não quero mais ficar na mesa de crianças. Eu quero sentar na mesa de adultos com vocês. Bem, eu acho que ele tá pronto. Eu também. É! Uhul! Esse é o meu terno? Fígado! Eu achei que íamos comer nuggets. Nuggets são pra criancinhas, querido. Na mesa dos adultos, comemos comida de adulto. Não tem problema. Eu tô feliz. Garfo de fígado. Lynn, como foi o seu teste de matemática hoje? Bom, mãe, eu acho que acertei aqueles números inteiros. Então, Lori, eu soube que o pai do Bob fez uma cirurgia de hérnia. Como foi? Ah, bem, eu acho. Aí, eu ouvi uma piada hoje. Nós não contamos piadas na mesa dos adultos. Nem cantamos, irmão. Fijão! Fijão! Algo engraçado, Lincoln? Ah, pai, nessa mesa, não. Acontece que a gente nem precisava da assistência técnica. A porcaria da Xerox só tava desligada. Ai, que coisa louca. Tá bom. Vocês já podem ir. Mamãe, acho que esqueci. Mamãe, acho que esqueci.